Ela ajudou a idealizar a primeira turma do Copy Camp. Alguém aqui sabe o que é Copy Camp? Hum, tá, todo mundo, beleza. Atuou na Empiricus. Esse ano ganhou o prêmio de Copywriter do ano pelo Afiliados Brasil. Está concorrendo ao prêmio de afiliados do ano, afiliados do ano, de Copywriter do ano, pelo CopyFest. E além de tudo isso, de mentora, professora, copywriter, ela é mãe do Marcelo também. Helena, The Guide. Fih, ó. Gente, cara, eu não acredito. Muito obrigada aqui, seu microfone. Estou indo embora. Obrigada, Ari. É, sua água está aqui. Isso aqui, ó. Oi, gente, tem alguém com fome? A Ari falou, ah, eu vou liberar vocês para o almoço, mas calma, oi. Oi, umas carinhas aqui que eu conheço. Bom, gente, vamos lá, que eu tenho pouco tempo já, meu tempo está correndo aqui. Eu quis trazer para vocês um tema que, desde que eu montei a minha mentoria, eu montei uma mentoria de Copy há um ano, o Marcos ali faz um ano e meio, mais ou menos. Quando eu montei a mentoria, eu achava que as pessoas queriam estar perto de mim para eu corrigir o Copy delas, para eu olhar o Copy delas. E eu percebi que não, que os copywriters que me procuravam, a principal dúvida que eles tinham, a principal dor que eles tinham era em relação à negociação, à precificação, à prospecção, a como ter uma carreira lucrativa como copywriter. Então, nesse tempo que eu estou como mentora, eu comecei a estudar sobre precificação e eu criei um guia de precificação para copywriters, porque eu, conversando com os meus alunos, eu percebia que eles cobravam errado. Isso já aconteceu com vocês? Então, o que é precificação? Não é apenas você colocar preço, você dar um preço para um cliente. É um reflexo do valor que você traz para os seus clientes. E isso tem também um quê de autoconhecimento, porque quando você dá um valor do seu trabalho, você também está dando valor do que você acha que você vale. Então, eu percebo que, com os meus alunos, e no marketing digital como um todo, existem muitas pessoas passando por uma crise de identidade. Elas não se acham prontas para cobrar, elas se acham impostoras, elas cobram muito. Então, eu percebi que isso é um problema muito grande que nós copywriters temos. E eu falo nós porque eu também passo por isso. Quando alguém me pede um orçamento, eu também fico pensando, caramba, o que eu vou fazer? E aí, vem um trabalho de autoconhecimento, de você se conhecer, saber quanto você traz de resultado. E aí, vou dar um puxão de orelha. Não é só cobrar. Você também tem que entregar. Você tem que saber escrever copywriters. Bom, não esqueça disso. Porque uma das principais críticas que eu vejo o mercado que contrata copywriters fazer é essa. Eu contratei um copywriter, eu paguei caro, mas ele não entrega o que ele promete. Então, primeiro, tem uma boa base de copy. E aí, também faça essa parte de saber o valor das palavras que vocês escrevem. Porque cada frase, cada copy, tem um potencial de gerar vendas. Então, a partir do momento que você sabe o valor que você tem para um negócio e o quanto você pode impulsionar um negócio, sua estratégia de precificação muda. Precificar é uma arte? É. Porque não existem clientes iguais. Então, exige que vocês pratiquem, estudem. E, acima de tudo, tenham coragem para cobrar. Eu costumo falar que quando você manda um orçamento que você fica desconfortável, talvez seja um bom orçamento. Porque quando a gente manda um orçamento que é muito confortável, talvez a gente esteja realmente cobrando pouco. Então, tenham coragem para reconhecer o valor do trabalho de vocês, da história de vocês, de tudo pelo que vocês passaram. Porque quando a gente olha para a gente mesmo, a gente tem uma tendência de achar que a nossa história, que o que a gente estudou, não vale tanto. vale menos do que, enfim, alguém que está aqui no palco, né? E não necessariamente, tá? Então, o que eu vi todo copywriter fazer quando se trata de precificação? Cobrar muito barato. Cobrar muito caro. Não se posicionar de forma adequada. e muitos não se valorizam, tá? Posicionamento é um tema que daria outra palestra aqui. Mas eu acredito que vocês têm que estudar sobre isso, porque eu vejo que o mercado hoje, ele não aceita mais contratar um copywriter que não tenha um posicionamento legal. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu ver se está aqui. Não. Mas, se eu tenho uma empresa, se eu vou colocar dinheiro no seu copy para rodar o seu anúncio que você escreveu, eu quero ter segurança, estou falando aqui como a pessoa que contrata, eu quero ter segurança que você é uma pessoa que vai me entregar as coisas no prazo, que você sabe o que você está fazendo. Então, assim, entre contratar o José e contratar uma empresa ou um copywriter posicionado como empresa, é claro que um player grande, uma empresa grande no mercado vai acabar contratando a pessoa que se posicionou bem, que se posicionou como uma empresa, que se posicionou de uma forma mais séria. Então, pensem nisso também, tá? Bom, eu trouxe dois prints aqui sobre persificação que, se você acha que passar um orçamento é um momento delicado ou uma montanha-russa emocional, dá uma olhada no que essas pessoas falaram. Ah, eu fiz um call ontem e não tinha o preço muito bem definido e agora eu estou com medo de perder essa oportunidade. A de baixo falou assim, descobri pelo preço de certas coisas minhas que eu sou estagiária. Ela não é nem júnior. Se vocês se sentiram assim, então, talvez você precisa entender primeiro que nível que você está. Qual é o seu nível profissional? Então, eu não vou conseguir ler ali porque está muito pequenininho. Eu vou ler aqui. Se você é júnior, você está no começo da carreira, seu trabalho tem que ser revisado todas as vezes, você não atua na estratégia, você não desenha o funil. Se você é pleno, você já tem experiência, já participou de pelo menos três grandes projetos, produz peças, sabe estratégia, talvez não vai precisar de revisão minuciosa. E se você é sênior, você já sabe analisar, levantar pontos críticos dos projetos, você já sabe olhar o copy do amigo e criticar, corrigir, você sabe estruturar produto, estratégia, ninguém revisa mais seu copy. vocês conseguem ver aqui em qual desses níveis vocês estão? Porque isso é importante, na minha opinião. Ah, Helena, não sei que nível que eu estou. O que você pode fazer? Primeiro, pedir para um amigo seu avaliar seu texto e te dar um feedback ou contratar um copywriter sênior para avaliar os seus projetos. Então, você pode fazer essas duas coisas. Uma vez que você sabe qual é o nível que você está, na minha opinião, você não tem que cobrar por hora. Nunca. quando você cobra por hora, você está se transformando em uma commodity e você abre precedente para o cliente falar assim, nossa, mas demora um dia para você escrever um e-mail? Então, eu não acredito que seja uma boa estratégia você cobrar por hora. Porém, uma vez que você sabe em que nível você está, eu vou passar para vocês aqui algumas tabelas de precificação que eu criei, tá? Que vocês podem, daí, calcular. Então, ah, recebi um pedido de orçamento. Eu acredito que eu vou demorar, sei lá, 16 horas para fazer esse trabalho. Vou demorar dois dias. Certo? Então, aí você pega essa tabelinha e multiplica e passa o orçamento para o cliente. Tá? Você não vai falar para ele, ah, eu cobro 35 reais a hora. Porque daí ele vai te controlar. E aí, o que vai acontecer? Conforme você for ganhando prática, você vai escrever mais rápido. E aí, você vai, em uma hora, escrever muito mais. Então, a sua hora ficou ridiculamente barata. Concorda? Tenham isso aqui como uma base, tá? Caso vocês queiram passar um orçamento por hora. Mas não vai contar, né? Para o cliente. E, vou passar aqui para vocês três tabelas de precificação de três trabalhos que normalmente são os mais pedidos para copywriter. Tá? Podem tirar foto. Isso aqui está no meu livro de precificação. Eu vou sortear três livros aqui para vocês. Vou explicar daqui a pouco como vocês vão participar. Ah, o Keder comprou, né? Bom, anúncios online. Me pediram um orçamento de anúncios. O que que é? É um short copy que vai captar que se lide, tá? Precificação júnior de 500 a mil reais o pacote com 10 anúncios. Pleno de 1.250 a 1.500 sênior de 1.800 a 3.000 Tempo de execução de seis a oito horas por dez anúncios. Estou sendo bem conservadora, tá? Porque normalmente a gente escreve em menos tempo que isso. Prazo de entrega que você vai pedir para o cliente uma a duas semanas. Lembre-se, usa as emoções, né? Um anúncio, você tem que fazer um anúncio que começa bombástico, tá? Você vai, nos primeiros segundos, nos primeiros, na primeira frase, você vai arrebentar. Você vai falar tudo de maravilhoso para a pessoa continuar vendo. E sobre palavras, eu coloquei isso aqui como um guia para vocês, tá? Mas não vou ler. Então, deu para entender mais ou menos como a gente fez esse guia de prescrição. Página de vendas longa. Outro trabalho que a maioria das pessoas aqui já deve ter pedido já deve ter recebido pedido de orçamento. Então, a página é uma página criada para vender um produto, né? Normalmente, um perpétuo, tá? Ou alguma coisa high ticket, enfim, uma página de vendas longa. precificação júnior, mil a dois mil, pleno, dois mil e quinhentos a quatro mil, sênior cinco mil. Eu não cobro menos do que dez mil reais uma página de vendas. Por quê? Porque eu tenho oito anos de experiência. Então, isso aqui é escrito na pedra? Não. Você vai ajustar para a sua realidade, certo? Mas é um guia que tem funcionado, tem recebido muito feedback, que está dando certo. A galera está pedindo isso aqui, o cliente está aceitando e está dando tudo certo, tá? Então, tempo de execução, muito mais do que dez anúncios, quinze a vinte horas, prazo de entrega, uma, duas semanas, ok? Importante, numa página de vendas, a partir do momento que você tiver mais experiência, é legal você começar a pedir porcentagem. você abaixa o seu fixo e pede porcentagem, tá? Quando eu vou passar um orçamento para um cliente, o que eu faço? Falo, olha, tem duas opções, ou você me paga fixo, ou você me paga fixo e comissão. Se você me pagar fixo e comissão, você vai me pagar muito menos fixo, mas eu não cobro menos do que dez por cento de comissão. para algumas pessoas é inadmissível pagar dez por cento de comissão. Tem cliente que não quer, então ele vai lá, ao invés de dez, ele vai pagar vinte e cinco mil para eu escrever o copy para ele, certo? Certo. Se é um cliente que percebe que você está cobrando comissão porque você quer participar do projeto, você tem o skin in the game, né? você está ali porque você tem confiança no seu taco, né? Se você cobra comissão para escrever projeto, significa que você sabe que você consegue vender, concorda? Então, isso eu faço porque eu tenho muita experiência e eu acredito que vocês podem fazer conforme vocês forem se tornando mais experientes. Uma coisa importante aqui é o seguinte, para você sair de júnior para pleno é rápido. Agora, para você sair de pleno para sênior demora. Tá? E vocês não podem desistir antes disso porque uma hora vai chegar. Você vai virar sênior. Então, eu acredito que pode parecer, quando você fala de carreira, precificação, que é uma montanha russa, que um dia você está super bem, no outro dia você está super mal. Mas vocês têm que saber que existe mesmo uma curva de aprendizado. Para o copywriter é uma curva maior. Mas concorda que depois que você souber escrever copy muito bem, você nunca mais consegue desver? você está com uma habilidade que é para o resto da vida e que você pode usar da forma que você quiser? Então, de júnior para sênior demora mesmo. Faz oito anos que eu sou copywriter, gente. As pessoas falam assim, ah, mas eu quero ter o resultado da Helena. Cara, mas eu demorei oito anos. Eu não estou desencorajando ninguém porque eu acredito que tem gente que vai demorar muito menos tempo que eu, porque quando eu comecei não tinha nenhum curso de copy. Eu aprendi muito mais devagar, mas ainda assim eu acredito que vocês tenham que persistir na carreira. Último exemplo aqui para vocês, tá? Copy para lançamento. Também é uma demanda que muita gente pede para copywriter, tá? o que que você vai entregar? Página de captura, obrigado, anúncio, e-mail, página de vendas, às vezes até o roteiro dos CPLs, certo? Quanto que eu acredito que um copy júnior tem que cobrar por um lançamento completo de 3 a 4 mil, pleno de 4 a 7, sênior de 7 a 10. Tempo de execução normalmente um mês. prazo de entrega normalmente de 4 a 8 semanas. Esse é o mundo ideal, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? Que eles pedem o orçamento para você começar ontem para eu abrir o carrinho semana que vem, né? Bom, esses são entregáveis que podem sim gerar milhões de vendas, a gente sabe, porque muitas vezes as pessoas estão investindo dinheiro em tráfego. então também recomendo que vocês cobrem um variável. E no meu guia eu falo assim, se o cara te contratou para fazer uma página de vendas e ele chega e fala assim, você pode fazer só mais isso aqui? Eu falo, posso? Custa X. Nesse caso, a gente tem que ser um pouquinho mais flexível, tá? se o cliente pediu coisas a mais, você pode fazer talvez diminuindo um pouco da taxa adicional, tá? Gente, quando eu falo isso, ai meu Deus, meu tempo acabou. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, nossa, sério que você cobra a mais? Sim, é o meu trabalho, eu não estou fazendo nada de graça. eu valorizo o meu trabalho, eu valorizo o meu tempo, então, vocês percebem como a gente no Brasil, a gente tem um pouco de vergonha, um pouco de, sei lá, a gente não consegue cobrar pelo nosso trabalho, a gente tem uma cultura que acha que quem cobra pelas coisas, quem se posiciona, quem, enfim, não deixa ninguém desperdiçar seu tempo, você é uma vaca, uma vaca, então, eu sou. Não, né? Algumas dicas que meu tempo acabou, tá? Não basta ser profissional, você tem que parecer profissional, gente, vocês tem que parecer profissional, vai pra call, arrumada, passe uma maquiagem, ponha um terninho, se porte como um profissional, como uma empresa que vai prestar um serviço, que vai gerar confiança, pra quem tá do outro lado, isso é muito importante. Proposta comercial clara, o que eu gosto de fazer? Uma página de vendas com a minha proposta, tá? Então, uma proposta é muito, pensa que é uma oferta de um copy, você não vai colocar sete mil bônus, mas uma oferta simples, uma proposta simples, com duas opções, fixo, fixo e variável. alinhem bem a expectativa do cliente, do que que você vai entregar, o que que ele espera, porque, o que que acontece, às vezes a gente cobra caro pra um cliente, pra fazer um projeto, e ele espera que o copy, se o primeiro anúncio foi aprovado, ele já quer ter seis em sete. Quem já passou por isso aí, que o cliente tinha uma expectativa irreal? Né? Então, a gente tem que alinhar muita expectativa do cliente. Olha, é o seguinte, vamos alinhar algumas expectativas aqui, a gente, pra mim, é importante que o meu projeto inteiro esteja online, porque eu já fui contratado por cliente que não usou meus anúncios. Então, como que ele queria que a minha estratégia funcionasse, ele usou os anúncios dele, que levavam pra minha página de vendas, esse negócio meio esquisito. Então, assim, gente, tem que alinhar tudo. Ó, vamos fazer assim, a estratégia é essa, tudo bem se a gente fizer exatamente como eu te falar, e eu sei que você sabe isso, cliente, mas concorda que tem um tempo pra estratégia dar certo, que talvez a gente vai ter que mudar algumas coisas, tudo bem pra você, eu tô aqui, vamos mudar se precisar, beleza. Então, alinha, deixa tudo alinhado. Um dos principais problemas no mundo dos negócios é alinhamento de expectativas. As pessoas, elas não alinham expectativas e aí gera frustração pros dois lados. Gente, não trabalha sem contrato, isso faz parte de um posicionamento profissional. Trabalhar sem contrato, na minha opinião, mostra que você não é um profissional sério. Tá? Então, trabalhem com o contrato. E pense que a precificação ela é só uma etapa da sua carreira. Você tem que se esforçar pra aumentar esses valores investindo em vocês. as pessoas no mercado digital, elas querem copywriters que tragam novas ideias. Não que pegue o que ele já tá falando e transforme em e-mail. Vocês vão ser muito bem pagos pra pensarem em ideias novas pros clientes de vocês. então precificar é uma etapa. Depois que você conseguiu seus primeiros trabalhos, enfim, você estiver ganhando dinheiro, invista em vocês. Busquem novas habilidades pra vocês crescerem como profissionais. Isso é muito importante. É isso, obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu coloquei uma foto no meu perfil arroba copyguide. aqui do CopyFest. Quem é escrever livro naquela foto vai concorrer ao sorteio de três livros de precicação. Ok? E é meu arroba copyguide. Tô deixando meu e-mail aqui pessoal pra vocês me mandarem e-mail se vocês quiserem. E também tem um QR Code pra vocês comprarem o e-book de precicação se vocês desejarem. O Keder aqui é o meu e-mail e-mail muito obrigada por estarem aqui. Adorei conhecer vocês. Um abraço. do é não ficar aqui ainda. Eu não sei o que é uma honra Helena é palestrando o Marcelo Brajão comemorando. Tipo assim olha o nível né? Tá variagem de você vencer na vida no mundo copyright. Obrigada. Vamos lá. Vou deixar uma pra liberar vocês pro almoço. Alguém tem alguma pergunta? Um milhão de dólares? Ninguém? Nossa. Ali ó. Sabia. Um segundo. Eu vou dar uns avisos também pro almoço. Peraí. tô vendo o pessoal levantar calma. Só uma pergunta. A Helena falou do do alinhamento de expectativa. Acho que essa é uma dor muito grande pra gente. A gente faz tudo certinho. Quando você vê você vê exatamente que não é nada do que você fez você entregou não pediu revisão e mudou tudo e jogou lá. E aí fala virou não deu certo e aí o que que a gente faz? Qual é o posicionamento? Você mudou? Porque eu fico brava. Mas eu não falo pra pessoa mas qual o posicionamento que a gente deve ter nesse caso? Olha é o seguinte eu acredito que se você tá num projeto que aconteceu isso de você entregar o trabalho e mudaram tudo o que te deixaria 100% segura seria de repente você ter a opinião de outros copywriters sobre o seu copy porque daí você entregaria se você mostrou o seu projeto pra três copywriters e eles falaram cara isso aqui tá muito bom você entregar pro cliente ele mudar tudo você vai falar cara não problema não sou eu né mas sobre você entregar e eles mudarem o que fazer é muito mais comum do que a gente imagina né as pessoas passam por isso é eu acredito que é um alinhamento de expectativas em etapa então se você pegou um projeto você nunca mais falou com o cliente e entregou eu acho que você tá errada tá precisa falar ó pense aí nessa ideia o que você acha na minha agência o que eu faço eu pego o cliente a gente faz uma reunião de kickoff tá do projeto pra começar a partir daí eu faço a pesquisa eu fico lá uma semana fazendo pesquisa com a equipe quando eu fiz a pesquisa eu e as copywriters os copywriters sentamos pra definir a big idea do projeto definir a big idea do projeto eu apresento pro cliente quando eu apresento a big idea pro cliente e ele fala caralho é isso vamos lá ou putz vamos mudar isso aqui a gente chegou no final da reunião com uma ideia que está aprovada a partir daí eu faço meu trabalho de escrever persuasivamente o projeto dele mas ele está sabendo do que eu vou fazer ele está sabendo do que eu vou falar ele está sabendo qual é a big idea do projeto então assim esse contato constante é muito importante principalmente com o especialista se for possível porque se não pode acontecer isso mesmo se eu não tivesse aprovado a big idea com ele e chegado lá ó está aqui o projeto e quando eu entrego o projeto também eu faço questão de fazer uma reunião onde eu passo o projeto o que eu pensei o que eu fiz para ele entender qual foi a minha cabeça quais como eu fui persuasiva naquilo lá então assim é tudo muito explicadinho para ele não chegar para mim e falar assim mas eu não tinha gostado dessa ideia entendeu vou ter que refazer então é isso você está ali fazendo touch points conversando várias vezes manda mensagem tipo discute ó na pesquisa achei isso aqui o que você acha a gente as vezes tem vergonha parece de falar com especialista enfim do projeto não pode ter tá você é uma peça muito importante muito importante mesmo do projeto então você tem que ser ouvida você tem que ser tratada como uma peça importante do projeto vou até fazer um complemento eu fui marketing estratégico de um expert tentei pelo menos e ela tinha uma copy que inclusive é mentorada da Letícia e eu só descobri que ela era mentorada da Letícia porque um dia a Letícia abriu o arquivo e falou nossa olha seus comentários aqui e ela já tinha mandado a copy para Letícia eu já tinha mandado a copy para o Vitor ambos copywriters falando assim gente isso aqui não faz sentido mas o expert não queria deixar o copy escrever o expert queria escrever eu vou contar esse caso maravilhoso ele queria uma VSL de 4 minutos em vídeo acabou entendeu não podia passar de 4 minutos é exatamente porque ele não é audiência do produto né mas e o que eu tenho para falar de consideração sobre isso é que é muito importante você procurar apoio na sua rede mandar para outro copywriter explicar o que está acontecendo no projeto porque a gente nesse caso a gente tinha um contato constante só que ele mudava constantemente mas o problema não é nem esse é que as vezes você começa a duvidar de você como profissional porque um expert que não é copywriter está fazendo aquelas considerações sobre você então criar uma rede de apoio criar uma intimidade com quem faz parte da mesma mentoria que você da mesma turma de aluno que você do seu curso de copy é muito importante para vocês não acabarem deixando os outros e sabotarem vocês é muito obrigada Helena Tchau 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 Tchau